Olá, uma ótima segunda-feira a todos vocês. Está começando mais uma edição do Show Mais Hoje, como vocês podem ver comigo. Darcio está de folga. E aqui ao meu lado, o nosso convidado de hoje para conversar conosco um super bate-papo falando sobre a nova política, sobre um partido novo e ele também que é novo na política. Vinícius Poit, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu nasci em São Bernardo do Campo, gente. Estudei a minha vida inteira aqui no Grande ABC, aqui em Santo André. Então, voltar na minha casa para falar de renovação política, Gabi, num ambiente de hoje que a gente está meio desesperançoso, não sabe o que vai acontecer com o Brasil em 2018, mas agora é a hora, pessoal. E é o hashtag Vamos Renovar Tudo. Vamos Renovar Tudo. Então, a gente já começa te perguntando esse anseio pela política. Vinícius, por que você decidiu ser político? Acho que, Gabi, e aí falando para o pessoal aí de casa, né? Dona de casa que está em casa, quem está voltando do trabalho, acabou de chegar e está assistindo TV Mais, né? Primeiro, boa noite. Mas é um negócio que a gente construiu ao longo da vida, né? Eu fico olhando para trás e ligando os pontos. Tudo que eu fiz foi sempre para tentar ajudar o próximo, né? Eu sou administrador de empresas, tenho duas ONGs lá em São Paulo de resgate de pessoas em situação de rua. Sempre empreendi, montei um negócio próprio para gerar emprego ou para fazer a diferença e o impacto. E agora, para dar escala nisso, gente, não tem outra forma se não for através da política. É através da política que a gente vai mudar o Brasil. Através das instituições democráticas também. Não vem esse papo, ah, mas vamos dar o golpe. Vem militar para lá e para cá. Não é isso, gente. Vamos entrar lá através da democracia e dentro do Congresso mudar. Então, eu estou nisso. Eu estou com 32 anos, sou empreendedor. Tive oportunidade, sim, né? E a gente tem que ter ciência dos nossos... Eu falo assim, a gente foi privilegiado. Eu tive por lá de estudar em uma baita faculdade. Fiz administração de empresas lá na GV. Puxa, tive saúde. Tive uma família que me deu condições. É meu dever devolver para a sociedade. Então, eu estou aqui, Gabi, com muito propósito. Ir lá para servir a população e devolver. Podia que eu estiver velhinho, espero que demore bastante ainda. Tem mais uns dois terços aí para ficar velhinho. Olhar para trás e falar, pô, fiz minha parte. Deixei meu legado e passei essa vida... Eu não passei essa vida em branco, né? As oportunidades que Deus me deu, eu coloquei em prática. Por isso que eu estou na política, viu? E o que significa para você a nova política? O que é essa nova política? A nova política, primeiro... Bom, vamos fazer a diferença através da política? Precisa ter um partido. Não tem candidatura independente no Brasil, né? E a Gabi está... A Gabi que é craque em política aqui, conhece tudo aqui do Grande ABC, sabe melhor do que eu. Precisa de um partido. Mais de 90% dos brasileiros não se sentem representados por nenhum partido. E eu me encaixo, eu me encaixava nesses 90%. Então, eu fui pesquisar o tal do Partido Novo, que é um partido que representa a nova política. Eu falei de tudo isso, Gabi, porque eu vou explicar o que é a nova política e por que eu estou no Novo, que é o único que eu achei que, poxa, eu me encaixo com esses valores. É um partido que tem processo seletivo para você ser candidato. Imagina assim, Gabi, para representar a cidade de Santo André na Câmara de Vereadores, ou até para ser prefeito, o Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. O Estado de São Paulo no Congresso Nacional, o Estado de São Paulo é maior que muito país, gente. Basta você ser cantor, ser famoso. Basta você ser um bom jogador de futebol. Basta você ser uma pessoa conhecida para ir lá. Eu não acho que isso é coerente, gente. De repente você representa a sua comunidade, representa uma faixa da população, mas não é só isso. Então, no Novo, a gente instituiu um processo seletivo. No Corinthians, quando eu falo do Corinthians, às vezes eu perco a atenção de todo mundo, tá? No Corinthians ou no seu time de futebol, às vezes você quer o melhor jogador jogando. Por que que no nosso país, no nosso Estado, a gente não quer o melhor jogador jogando, né? E aí tem prova, tem entrevista, tem debate para ver como que se sai com perguntas difíceis, com lados opostos, porque na política não é extremismo. Não é a pessoa pensa diferente de mim, então eu não quero falar. A gente vai ter que lidar com coisas opostas por um objetivo comum. Então, no processo seletivo, a gente testa a pessoa para ver. Bom, tem condição de chegar lá, sabe como é que funciona o Congresso? É o único partido que faz isso. Isso é a nova política. É o único que não utiliza o seu dinheiro e o meu dinheiro, da Gabi e de todo mundo, para sustentar partido, gente. Olha um negócio desse. Como é que funciona isso, Vinícius? Como é que o partido se sustenta, ele se autossustenta, já que ele não usa o dinheiro do fundo partidário? Então, para você que está em casa, o que é esse tal de fundo partidário, né? Pega um dinheiro do nosso imposto. Primeiro, o que é o imposto, né? Um dinheiro que desconta no seu holerite, para você que é trabalhador, o dinheiro que você paga, para você que é empresário, vai para o governo. O governo tem que retornar isso. É igual a gente estar comprando por um serviço. Tem que retornar em educação pública de qualidade, em educação, em segurança, em saúde. Sabe o que ele faz com parte desse dinheiro? Bota num fundo partidário, para sustentar outros partidos políticos. Teoricamente, isso foi criado para garantir a democracia. Todo mundo tem um dinheirinho para poder fazer política. Mas tem nego aí usando, e aí eu vou citar aqui, porque isso sai até no jornal, tá? Tem o Prós usando para comprar helicóptero, tem os outros usando para um monte de coisa que não tem nada a ver com fazer política. O novo é contra isso, gente. Partidos que não têm, às vezes, uma população urgente doando porque acredita, recebe do governo. Aí é uma mamata, né? Não precisa ter, é tipo um comércio. Não precisa ter um produto bom, certo? Para você receber cliente. Mesmo tendo um produto ruim, esse produto ruim é gente na cadeia. Todo mundo sabe aqui no ABC o que aconteceu em São Bernardo outro dia, né? E o que aconteceu mais recentemente... São Bernardo, eu estou falando do nosso amigo que está em Curitiba. E o que aconteceu recentemente, que aí eu elogio para a Gabi, que foi a repórter que mais cobriu e deu todos os furos de reportagem, principalmente com o Mauá, o problema que deu esses dias aqui no ABC. E mesmo assim eles recebem dinheiro nosso. Isso não está certo. Partido tem que ser sustentado por quem acredita. O novo é o único partido que não utiliza dinheiro do fundo partidário e é sustentado pelos filiados e pelos mantenedores. Para finalizar, por quê? Se fizer coisinha errada, se ir para a cadeia, se fizer coisa errada, espero que isso não aconteça no novo tão rápido. Mas as pessoas, não tem jeito. A gente vai fazer mecanismos para garantir que a gente elimine o risco de corrupção. Mas de um dia alguém fizer alguma coisa no novo, eu sou o primeiro a parar de doar. Acabou o partido. Não vai receber a mamata do governo. Você sabe que na sexta-feira nós entrevistamos um advogado da OAB, o doutor Tiago Afonso, e está tramitando lá em Brasília um projeto de lei sobre compliance nos partidos, que é encampado pela OAB. O que você acha disso? Sou totalmente a favor, gente. Tem que ter transparência. Não adianta esse negócio, ah não, essa informação aqui, você olha no portal de transparência. Mas vai tentar olhar no portal da transparência. O partido político é transparência total. O novo, Gabi, para você que é filiado, recebe todo mês. Está lá. DRE, né? O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado. Quanto entrou de dinheiro? Quanto saiu? Saiu para quê? Essa é a nova política. Se a gente está falando de um dinheiro, do imposto que sustenta todos esses privilégios, essas coisas da política, que inclusive a gente tem que cortar, e o novo propõe isso, essa é a nova política? Sempre eu vou fazer referência à pergunta que você me fez, Gabi. Às vezes, Gabi, eu olho para você aqui, eu olho para o povo, então vou me dividir, tá? Olha para o povo, olha para quem está em casa te assistindo. Tem que prestigiar essa nossa jornalista aqui, exemplar e conhece tudo de política aqui no Grande ABC. Mas essa é a nova política, é transparência. Já dizia a Margaret Thatcher, para já lembrar do casamento que teve sábado aí na Inglaterra, a Thatcher, né? Quem não sabe quem é, foi do Reino Unido, primeiro-ministra lá, assiste o filme Dama de Ferro. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto, que somos nós. Então a gente tem que no mínimo controlar e saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro, exigir transparência total. eu sou totalmente a favor. Inclusive, aqui já falando, como pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, essa é uma das coisas que um deputado federal tem que fazer no Congresso. Além de propor projetos de lei, fiscalizar o orçamento do governo. Muito bem, Vinícius Poit, aqui o nosso convidado de hoje no Show Mais da TV Mais. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente volta já já. Música Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Muito bem, de volta aqui com o nosso Show Mais desta segunda-feira. Friurenta, como está frio lá fora, né Vinícius? Olha, eu que sou de São Bernardo, né? A gente chama de São Berlondres. São Berlondres, é isso mesmo. Eu sou de São Berlondres. Vinícius, aproveitando que você tocou nesse assunto, você é de São Bernardo do Campo, né? Nascido em São Bernardo do Campo. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como você enxerga a política aqui no Grande ABC Paulista. Recentemente, até te encontrei num evento, né? Quem é da ABC vota em candidatos do Grande ABC Paulista. Então, como é que você enxerga a política aqui na região do Grande ABC? Obrigado pela pergunta, Gabi. Bom, eu sou de São Bernardo do Campo, é o batateiro, né? Lá de São Bernardo. E convivei muito tempo em Santo André. Então, são as duas cidades, assim, que eu tenho bastante familiaridade. Minha mãe, inclusive, um beijo para minha mãe. Eu sempre quis mandar um beijo para minha mãe, assim, viu, Gabi? Minha mãe é professora da Faculdade de Medicina do ABC e médica funcionária pública aqui em Santo André. A política do ABC, a gente está passando uma mudança enorme, né? Nas últimas eleições municipais, houve uma troca de, vamos falar assim, visão de mundo, posicionamento partidário gigantesco, né? Numa região onde era dominado pelo PT, né? Passou para um espectro mais... Não vou dizer que é totalmente diferente, porque eu acho que tem alguma similaridade entre todos esses partidos, mas veio para o lado do PSDB, né? E outras visões que, com o Orlando, com o Paulinho e tal, acho que mudou muita coisa para melhor no ABC. Mas tem muito que melhorar. E aí a gente teve na Associação Comercial, lá em São Caetano, né? Que foi muito legal, gente. Eu acho que vai na linha de um assunto que depois a gente pode falar mais, que é do tal do voto distrital. Mas para não complicar muito, voto distrital, gente, é a gente votar em quem representa o distrito, quem representa a região. Não esse tal desse voto proporcional, que aí, ó, vou citar nomes, não me leva a mal, Tiririca, que deve ser um cara legal, mas teve um monte de voto aqui e nunca veio para cá, entendeu? Isso que a gente estava falando. E não enviou uma emenda parlamentar para a região. E disse assim, pô, eu não sou aí, o voto é meu, eu decido o que eu faço. Gente, não é assim. Imagina se a gente tem um deputado federal que foi votado no ABC, como a gente tem aí o próprio prefeito, vou falar do prefeito de São Bernardo também, que ainda não estou cometendo nada aqui porque não é candidato, mas o Orlando representava o ABC. Por isso que a gente lançou lá o hashtag, quem é do ABC, vota no ABC. Eu acho isso, eu acho uma campanha bacana, uma iniciativa boa, porque aí a gente conhece quem é que está lá no Congresso Nacional. Cobra, vai na casa, vai nas mídias sociais, que depois a gente, não sei se vai ver algum vídeo, alguma coisa, mas eu trabalho com Facebook, Instagram, Twitter, troco o like e sigo de volta, tá, gente? Para vocês, para a gente falar disso, vai lá e manda mensagem. Então, a política no ABC está mudando e eu acho que a gente está caminhando, talvez em 2020 já vai ser voto distrital, que a gente vai votar em candidato que representa a região. Muito bem, você tocou num assunto interessante. Nós temos aí um vídeo seu, eu gostaria que rodasse para a gente comentar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 96% da população é urbana e isso acaba direcionando as políticas públicas, a grande mídia e o interesse da sociedade para longe da produção agropecuária do interior. Pessoal, isso é um grande erro estratégico. A expectativa da OCDE é de que a demanda por alimentos aumente 20% em apenas 10 anos e o Brasil poderia alimentar um quarto da humanidade usando menos de 2% da superfície do planeta. Muito bem, Vinícius, explica um pouquinho para a gente, então, o que é esse vídeo, onde você pega essas informações, você está super faltado. Bom, isso daí foi só um trechinho, né? Para quem avisa, não entendi direito, eu estava falando sobre o agro no Brasil. Eu fui visitar a AgriShow, que é a maior feira de agro da América Latina, acontece no Brasil, em Ribeirão Preto, e a terceira maior do mundo. Então, eu dei alguns dados de como funciona o agro no Brasil, de como é que está a questão da preservação ambiental, que é super importante, e do ganho de produtividade. Então, eu jogo meus vídeos, Gabi, sempre com fatos e números. Só sobre esse vídeo, quem quiser ver é o último. Eu fiz uma homenagem ao meu avô também, ao seu poite. Eu nasci em São Bernardo. Ah, eu vi esse vídeo. É, e foi um vídeo bem especial para mim. A minha mãe é filha de imigrantes italianos que vieram para São Bernardo. E meu pai veio do interior. Então, eu tinha uma origem aqui de São Bernardo, com uma influência muito grande no interior de São Paulo, do agro, do pequeno agricultor. Então, esse vídeo eu fiz para mostrar dados do agro. E aí, tem uma frase para quem se interessa por esse assunto, que o agro no Brasil é eficiente, é produtivo da porteira para dentro. Da porteira para fora, a gente sofre com prescoar a produção, com infraestrutura. Esse foi um assunto específico. E assim, eu vou fazendo sobre outros assuntos. Foro privilegiado, né? Que quer privilegiar quem está lá e não tem nada a ver com a função. Tem que acabar com esse negócio de foro privilegiado, ou diminuir. Eu falo sobre quantos custam os políticos de Brasília, 25 assessor cada deputado, uma granaiada toda, aspone para carregar a mala. Já te faço então uma pergunta, Vinícius. Caso você seja eleito, você vai ter 25 assessores? 25 deputados. Seria até bom, né? Diminuir aquele negócio lá. Mas São Paulo tem 70 deputados, cada deputado federal pode ter 25 assessores. Que eu falo que é o tal do carregador de mala, né? Além disso, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mudança, né? Você vai abrir mão de tudo? Caso eleito? Eu vou abrir mão de tudo, mas eu só queria comentar isso aí, porque esses deputados dão vontade até viver de mudança, né? Porque vai e volta para lá e ganha auxílio moradia, auxílio mudança. A gente vai abrir mão da maior quantidade de benefícios possível, gente. Não precisa de 25 assessores. A gente está, inclusive, em uma reunião no partido para antes até das eleições, termo de compromisso de mandato assinado, para ver quantos assessores que a gente vai ter. Vai ser 10? Vai ser 12? Mas é algo nesse tipo. Não precisa de 25, gente. Não precisa de carro e motorista. Pô, vou usar o Uber, o táxi. O mesmo que a população usa. É corte nos benefícios. É 100 mil reais de verba de gabinete, Gabi. Pelo amor de Deus, vamos fazer um gabinete enxuto, dar exemplo. O bom líder começa pelo exemplo. Eu acho que é isso que o deputado federal tem que fazer. Olha, gente, vai ficar gravado. A gente já está com uma promessa aqui, pós-campanha. A gente vai cobrar ali depois. Tem mais um videozinho do Vinícius também? Vocês podem rodar, por favor? Pessoal, eu li um artigo no Globo que chamou muito minha atenção. O título é País dos Privilégios. E ele foi escrito pelo João Moedo, um dos pré-candidatos à presidência da República. É a primeira vez que eu vejo o presidenciável falar real sobre como funciona o Brasil. É auxílio para quem menos precisa, privilégio para quem menos merece e imposto para quem mais trabalha. A gente trampa 153 dias por ano para pagar tributos e sustentar a elite governante. Só para vocês terem uma ideia, manter a nossa presidência é 60% mais caro que bancar a rainha da Inglaterra. Com toda a família real inglesa. Sério? É sério. E, Gabi, lá na Inglaterra, como vocês viram, ainda vende o souvenir, né? Que vende o bonequinho da rainha. Agora o príncipe e a princesa lá venderam um monte de coisa. Você já viu algum gringo vir no Brasil comprar um souvenir da Dilma e do Temer? Eu não vi. Não. Gente, é o país dos privilégios. A gente tem que acabar com isso, enxugar o Estado, acabar com aquele super salário, super aposentadoria. Brasília não é... Brasília é uma terra de fantasia aquilo lá, Gabi. A gente tem que representar e fazer jus ao dinheiro do povo. Governar... Eu sempre aprendi com o meu pai, que foi um comerciante assim como meu avô. A gente não está indo lá para se servir da máquina. A gente está indo lá para servir a população. Quem quer ser político no Brasil tem que gostar de servir. Se não, nem vai para esse caminho. Ô Vinícius, e caso você seja eleito, né? Você vem com uma política diferente, é um discurso novo, diferenciado. Suponhamos que você tem um projeto. Como é que você vai fazer para todos esses outros caciques votarem nos seus projetos? Tá, vamos lá. Eu acho que isso... A gente vai tomar pelo exemplo dos vereadores eleitos do Novo, tá? As primeiras eleições que a gente participou foi em 2016. Elegemos em quatro cidades. De cinco. Só elegeu em Curitiba. São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre. Em São Paulo, a vereadora Janaína Lima, a gente brinca que a gente é tipo... Conhece a Janaína. Conhece? De longa data. De longa data. Coisa boa. Então a Janaína é uma guerreira, exemplo, mulher super forte. Tá arrebentando lá na Câmara. A gente lidera pelo exemplo. É a vereadora que menos gastou na Câmara de Vereadores de São Paulo. Poderia ter 18 assessores, tem só seis. Traz economia e traz projetos de lei de qualidade. Que vereador que não vai querer acompanhar um projeto de lei quando o povo apoia e ele sabe que se ele não apoiar ele não vai ter voto? A velha política, gente, tá interessada em voto. Tá interessada em se releger, tá interessada em se perpetuar no poder. É só isso. Salvo pequenas, não vou generalizar aqui, mas é isso. E a hora que ele vê, bicho, se eu não acompanhar esse projeto, eu não vou ter voto. Então a Janaína, o Felipe Cabozato em Porto Alegre, por exemplo, lideram pelo exemplo. Botam um projeto que faz sentido, usam as mídias sociais e essa é a nova política, eficiente, barata nas mídias sociais, pra impactar a população. A hora que você tem a população do seu lado e fazendo barulho e cobrando o vereador dele, os vereadores vêm juntos. Então eu brinco que a gente é igual o nerd da sala, sabe? Aquele que estuda, que apresenta o trabalho, que tira nota boa. Esse é o político do novo. E aí, eu acho que os outros vereadores vão vindo e a gente vai sendo super solítico, diálogo aberto. Mais uma última coisa, Gabi. Primeiro, não vai dar porque vocês vão estar sozinhos. Concordo, vai ser difícil, tá? Ninguém tá falando aqui que é o salvador da pátria e vai resolver tudo. Mas aos poucos a gente vai conquistando, vai mostrando o exemplo e uma coisa muito importante. O novo é da base ou é da oposição, no caso da Janaína em São Paulo? Não é da base, não vai votar em tudo o que o ex-prefeito João Doria e agora o prefeito Bruno Covas coloca, e nem da oposição. Nós vamos votar de acordo com os nossos valores e que o nosso eleitor colocou a gente lá. Por exemplo, algum projeto de desestatização na cidade de São Paulo, né? Privatização do IMB que tá em pauta. Puxa, um negócio obsoleto, perdeu a feira do automóvel, não tem a condição, não tem nada lá. Vai vender aquilo lá pra quê? Pra construir creche, porque tá faltando creche na cidade. Legal, isso a Janaína vai votar a favor e apoia. Agora, burocratizar Uber. Você sabe que esse negócio é do Uber, eu vou fazer um vídeo, gente. Fui pegar o Uber em São Paulo pra vir pro ABC, o cara pediu pra ir no banco da frente. Pediu que aqui no ABC, não sei se era São Bernardo ou Santo André, baixou uma lei que não pode circular Uber com placa de outra cidade. Gente, o que o governo tem a ver com isso? Deixa o povo trabalhar. O João Dória e a turma de São Paulo fizeram isso, a Janaína votou contra. Então a gente vai votar de acordo com os nossos valores. Isso, acho que a gente vai ganhando um espaçozinho, vai conversando, dialogando mesmo com o partido de oposição, porque, gente, o objetivo é o mesmo, é ajudar a população. Ajudar o país, né, Vinícius? Exato. E pra gente encerrar, a gente tem mais dois minutinhos. Quais são suas bandeiras, suas propostas? O que você pensa pro estado de São Paulo e principalmente aqui pra região do Grande ABC? Gente, número um, né, meu pai também me ensinou, eu sempre cito meu pai e meu avô, que são os meus dois maiores exemplos. Caras trabalhadores, empreendedores, caras raçudos mesmo. Tem que caber numa mão as metas. Não adianta ficar falando de um monte de coisa, porque a gente tem que focar. Número um, empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É deixar o povo trabalhar. Criar condições pra se fazer negócio no Brasil. O governo, se só já não atrapalhasse, já tava bom. Mas atrapalha, gente. Então vamos deixar o povo trabalhar. Vamos facilitar a abertura de empresas, abrir empresa rápido e fechar a empresa rápido. Vamos desburocratizar menos imposto e mais simplificado, mais enxuto, pra você poder fazer a sua empresa girar. Porque a hora que você facilita alguém abrir uma empresa e montar um negócio, ele vai dar emprego. E a hora que dá emprego, desempregado arruma emprego. Cresce renda, sai da miséria. Empreendedorismo é a chave do Brasil. O respeito ao criador de riqueza é o começo da solução da pobreza, gente. Então a minha luta lá, no Congresso Nacional, a maior luta, aliás, vai ser pro trabalhador, pro empreendedor, pra quem quer gerar emprego. Pra quem quer trabalhar, é o governo inchado, cheio de imposto, não deixa. Segundo ponto, apoiar projetos de desestatização. O que é isso? Gente, foco do governo, você aí de casa, você não é bom em tudo, eu também não. A Gabi não. A Gabi eu sei que é uma belíssima jornalista. Agora, eu sou empreendedor, cada um faz o que é bom, sabe? Você não é bom em tudo. Por que o governo tem que extrair petróleo, entregar a carta, controlar o mercado financeiro, saúde, educação, segurança, empresa de vendas, empresa de logística? Não dá certo. Foca na educação básica, governo. Foca na saúde e na segurança. O resto, deixa alguém mais enxuto, mais eficiente, fazer melhor, mais barato e serviço melhor pra população. E três, transparência. Total. Mídia social, Instagram, Facebook, aplicativo, pra ver o que esse deputado tá fazendo lá. Não dá pra gente ficar longe aqui, não se sentir representado pelo Tirica e não saber o que esse cara faz lá. Muito bem, Vinícius Poit, o nosso convidado de hoje aqui no Show Mais. Vinícius, muito obrigada. Volte sempre. Mas olha, eu quero que você volte numa próxima vez agora pra falar das suas propostas aqui pra região do Grande ABC Paulista. Tá ótimo. A gente falou bastante de política, da nova política, que eu acho que é o que precisa entrar na cabeça mesmo do nosso telespectador, do eleitor. Essas eleições ou mudam ou mudam. Não é isso? Perfeito, gente. Acho que assim, empreendedor a gente empreende em qualquer lugar. E aqui no meu Grande ABC, no nosso Grande ABC, a gente tem que ralar muito e trabalhar. Região, aliás, que tem uma força muito grande do novo, tá? Nós estamos olhando pra 2020, gente. Vamos trabalhar agora, plantar pra colher lá na frente. Estamos juntos. Vamos renovar tudo. Muito bem, muito obrigada. A gente fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, logo mais às 19h, no J Mais, com hoje o meu boletim com informações exclusivas da operação lá na cidade de Mauá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.